Domingo de manhã, pra dar um rolé Pagodão relíquia, eu quero levar você Eu quero levar você Domingo de manhã, pra dar um rolé Eu quero levar você Eu disse água de coco Eu passo o dia inteiro no maior astral Fico de bem com a vida Fico de bem com a vida Eu vim de lá de Salvador, eu vim de Vim de lá do sol, Caetano, vai Lá de Salvador, eu vim Vim de lá do sol, Caetano, eu vim Vim de lá de Salvador, eu vim Olha o balance aí O balance, o calma pra morrer O balance, o sol vai dar eu e você O balance, o calma pra morrer O balance, o balance, o balance O balance diz aí O calma pra morrer O balance, o sol vai dar eu e você O balance, o calma pra morrer Se eu balancei, eu balancei Domingo de manhã, o sol me chamou Pra dar um colé na praia de Salvador Quero levar você Eu quero levar você Domingo de manhã, o sol me chamou Pra dar um colé na praia de Salvador Quero levar você Eu quero levar você Calheira bonita, matando na praia Eu sou bando rodo, cruz da raia Calheira bonita, matando na praia Eu sou bando rodo Eu vim de lado, sou pecando, eu vim pra cor Vim de lado, sou pecando, eu vim pra cor Eu vim de lado, sou pecando, eu vim pra cor Eu vim de lá em Salvador Eu vim de lá no São Gaetano eu vim Eu tô aqui De lá em Salvador eu vim addicted Aprepare balança O balance-e What balance-e O balance-e O balance-e E balança-e O balance-e diz aí O balance-e Só vai lá eu e você O balancê O balancê, balancê, balancê Está rolando o clima O teu olhar no meu olhar E quando estou O nada chegou logo em cima Diz pra mim Eu estou E para o nosso amor Está rolando o clima O teu olhar no meu olhar E quando estou O nada chegou logo em cima Diz Eu estou e suga O nosso amor Fiz de tudo para ter você Gatinha já não sei o que fazer Beijo para tudo que eu queria E agora eu te peço mais E raça seu pai E bote o dedo na boquinha Subindo, subindo, subindo vai Eu sou o roda, banda do vovão Diz Bote o dedo na boquinha E vai até o chão Subindo, 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 subindo Olha só o roda, banda do mundo balançando O balancê O balancê Só vai lá eu e você O balancê Bota abaixo do dedo na boquinha Bota abaixo o legão Eu vou te parar pensando em você Você tá tão difícil de ficar sem te ver Te pego na cama te chamo de amor Mas você tá ligado que a maldade já rolou Essa é a marca do sucesso New Music CD Te pego na cama te chamo de amor Eu vou baixar o meu valor Eu vou baixar o meu valor Sou a banda do rodo Eu fico parado pensando em você Tá tão difícil de ficar sem te ver Te pego na cama te chamo de amor Mas você tá ligado que a maldade já rolou Não dá mais pra ser amigo de você Tá tão difícil de ficar sem te ver Te pego na cama te chamo de amor Eu vou te pegar de jeito Vou mostrar o meu valor Eu sou da banda do rodo Quero ver você subir Quero ver você vencer Por cima de mim, mamãe Vai mexer Quero ver você subir Vai ver você mexer Por cima de mim, mamãe Vai mexer Quero ver você subir Quero ver você mexer Por cima de mim, mamãe Vai mexer Quero ver você subir Quero ver você mexer Por cima de mim, mamãe Vai mexer Eu fico parado pensando em você Que o estado difícil vem cá sem te ver Te pego na cama, te chamo de amor Mas você tá ligado é que a maldade já ralou Não dá mais pra ser amigo de você Que o estado difícil vem cá sem te ver Te pego na cama, te chamo de amor Mas eu vou te pegar de jeito, vou mostrar o meu valor Eu sou da barra do rodo Quero ver você subir, quero ver você mexer Por cima de mim, mamãe, vai mexer Joga lá baixo, alecas! 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 Eu digo tá rolando o clima Se eu olhar no meu olhar Não como nada, chego logo em cima Eu estou de sunga Está rolando o clima Se eu olhar no meu olhar Não como nada, chego logo em cima Eu estou de sunga Fiz de tudo para ter você A tia já não sei o que fazer O beijo era tudo que eu queria E agora eu te peço mais Enraça seu banhinho E bote o dedo na boquinha Vai até o chão Subindo, 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 subindo Eu sou o rodo da banda do bobão Diz aê! Dancendo, 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 dancendo E bote o dedo na boquinha e vai até o chão Chão, 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 chão Olha que eu sou o rodo Balança, ô balancey O balancey Colegais, 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 colegais Chora negão, chora negão, chora negão, chora negão Brank Smith, o melhor surdista do Brasil e do mundo Sucesso, New Music CD Eu não sei o que vai dar, e a banda o rodo vai lançar Mas são vocês que vão dizer, mas o que é que eu vou fazer? É descendo até o chão, vou fazendo o chão O chão, o chão, o chão, o chão Todo mundo no chão Olha aqui o rodo que lançou, diz aê E foi você que aprovou Vai de norte até o sul Olha aqui, é Garandiru, Garandiru, Garandiru Eu conheci uma bela garota Eu não sabia que sabia sonhar Igual a ela, eu nunca vi, tava louca Uma nova dança, ela queria montar de lá Eu conheci uma bela garota Eu não sabia que sabia sonhar Igual a ela, eu nunca vi, tava louca Todo mundo prepara pra mexer o pézinho direito aqui com a gente Vamos lá Primeiro ela mexeu Direito Primeiro ela mexeu nesse direito Todo mundo agora vai se bolindo, se bolindo A cibulina Toda cibolindo, toda cibolindo E eu não sei o que vai dar Minha banda rodo vai lançar de sair E é você que vai dizer Mas o que é que eu vou fazer Se é pra descer até o chão Essa é a marca do sucesso Meu Deus é CD Todo mundo no chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Olha mais o rodo que o nosso desvai E foi você que aprovou E vai de norte até o sul Olha, aqui no rodo é Carandiru 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 Todo mundo a Chibulino, Chibulino A Chibulino, toda Chibulino, toda Chibulino Diz aí, vem pra trás a Chibulino Toda Chibulino, toda Chibulino Toda Chibulino, toda Chibulino Toda Chibulino, toda Chibulino Toda Chibulino, toda Chibulino A Cibulino diz, vou da Cibulino, vou da Cibulino, vou da Cibulino pra trás Vou da Cibulino, vou da Cibulino, vou da Cibulino, vou da Cibulino Vamos cortar? Um, dois, um, dois, três Essa é a marca do sucesso, New Music CD Vai começar o arrastão, já comentou a raspa Vou se preparar, minha galera, que não demora não A Cibulino, vou da Cibulino, vou da Cibulino A Cibulino, vou da Cibulino Mas a viola deu a louca E a viola fica louca E quando chega aqui no rosto fica toda assim E a viola deu a louca Mas a viola deu a louca E quando chega no pagode fica toda assim E a viola não deixa eu derrindo Viola dentro, viola fora Viola dentro, viola fora Viola chora, chora, chora Viola dedo, viola pôr, viola chora, chora Ela não quer saber de nada Eita Viola, senhora Ela não quer saber de nada Eita Viola, senhora Ela não quer saber de nada, diz Eita Viola Ela não quer saber de nada Ela não quer saber de nada Eita Viola, senhora Ela não quer saber de nada Vai começar o arrasto, já tu Arrastando os teparei na galera, não demole não Já tu a babu, puxa, te de pesteira Solte a dina, 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 dina Quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Quebra mãe, diz aí, quebra papai Diz que quebra mãe, quebra mãe, quebra papai Eu vou contar baixinho Pra você sambar, diz aí Eu vou contar Pra você se jogar Eu, eu vou contar Ela é pra você se jogar Ela é pra você se jogar Ela é pra você se jogar Eu vou contar Eu vou contar Pra você se jogar Eu vou contar Que é pra você se jogar Eu vou contar Que é pra você quebrar Eu vou contar Um Dois Um Senta aqui Negão Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui, no colinho de papai Música No colinho de papai Senta aqui, 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 no colinho de papai Simba Essa é a marca do sucesso New Music CD Parece até maluquice Loucura doideira esse cara Fica se balançar Todo empinado Coné para o lado Com a lupa no rosto Achando que vai amar Eu tenho uma língua que ninguém consegue entender Eu já tô com Coreia, com o Paraguai Mas a galera tá no clima, meu Joga pra cima Espinopai O de guinoccio Se deu um 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 O de guinoccio Sinou O que você dá um O de guinoccio Se deu um O que você dá um Ai 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 A área se até maluquíssima, cura vender esse cara Fica a se balançar, todo empinado, boné para o lado Com a lupa no rosto, achando que vai amar Ou com a língua de ninguém consegue entender É do Japão, é do Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer me saber E nesse paludiz Bota baixinho Os me não fai, Márcio Os me não fai Os me não fai Os me não fai Parece até maluquíssima, cura doideira esse cara Fica a se balançar, todo empinado, boné para o lado Com a lupa no rosto, achando que vai amar Eu tenho uma língua que ninguém consegue entender É do Japão, é do Paraguai Mas a galera tá no clima Joga essa zorra pra cima e se joga aí Os me não fai Os me não fai Os me não fai Os me não fai Ligue Ligue 3043 3351 3043 3351 Vai cai Vai cai Pega 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 Vamos ver ele pra me chamar de manhã Toda essa doada vem pra caneguinha Toda o banheiro com o chão de manhã Toda essa doada vem pra caneguinha Eu adoro quando você faz assim Eu adoro quando você faz assim Vamos comigo, vai! Diz pra mim Diz pra mim Banda baixinho, negão Baixinho, baixinho, baixinho Já chupou, chibinho Gostou do chibinho Já chupou, chibinho E aí? Odisse toda E aí? Odisse toda E aí? Odisse toda E aí? É de babá e chá de gaê É de bala com o bacá É de bala e chá É de bala com o bacá Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca louca Eu disse vocês, só vocês, só vocês E aí? Odisse toda E aí? Odisse toda E aí? Odisse toda E aí? É de babá e chá de gaê É de bala com o bacá É de bala com o bacá É de bala com o bacá Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca louca Eu disse e aí? Odisse E aí? Odisse toda E aí? Odisse toda E aí? Baixinho Baixinho, baixinho, só percussão Só percussão Legal? Baixinho, baixinho, baixinho Bem baixinho, bem baixinho Mas eu vou dar uma puxadinha E vem pra cá samba amanhã Mas eu vou dar uma puxadinha E vem pra cá samba amanhã Mas eu vou dar uma puxadinha E vem pra cá samba amanhã Mas eu vou dar uma puxadinha Uma puxadinha Uma puxadinha Uma puxadinha Uma puxadinha E vem pra cá samba amanhã Uma puxadinha, uma puxadinha Samba de terreiro na Bahia você tem Você conhece, você confia New Music CD Uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, outra pecação da manhã Uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, outra pecação da manhã Uma puxadinha, outra pecação da manhã Samba de terreiro na Bahia você tem Pegue sua mamãe, suave sua vizinha Se elas não vierem eu vou dar uma puxadinha Se elas não vierem eu vou dar uma puxadinha Uma puxadinha, outra pecação da manhã Uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, outra pecação da manhã Samba de terreiro na Bahia você tem Pegue sua irmã, sua turma, sua vizinha Se elas não vierem eu vou dar uma puxadinha Uma puxadinha, outra pecação da manhã Uma puxadinha, outra pecação da manhã Uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, outra pecação da manhã De gueto e o rodo, todo mundo vai atrás Se vem pra gente, ou vamos balançar a multidão O rodo passa e vai fazendo o arrastão E todo mundo vai cantar esse refrão A cerimera aqui do rosto, o todo mundo vai A cerimera aqui do rosto, o todo mundo vai atrás Mas eu vou dar uma puxadinha E vem pra cação da manhã Mas eu vou dar uma puxadinha E vem pra cação da manhã Mas eu vou dar uma puxadinha Pra cação da manhã Mas eu vou dar uma puxadinha E quando o samba de tegueiro trabalha você tem Traga sua mão, sua pinga, sua vezinha Se ela já viaria, eu vou dar uma puxadinha Se ela já viaria, eu vou dar uma puxadinha Uma puxadinha, uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, eu fui pra cá, só uma manhã Uma puxadinha, uma puxadinha Uma puxadinha, eu fui pra cá, só uma manhã Uma puxadinha, uma puxadinha Joga ali, Márcio, legal Eu tô retrado que todo dia Márcio me pede um real, velho Esse Márcio, eu não tenho um real pra te dar não, velho Mas me dê um real aí Você toda hora fica enchendo o saco aí, Alex Me dê um real aí, me dê um real aí Um abraço pro nosso querido Valadares Nossa querida, tá aqui presente Eu não tenho um real pra você não, velho Só fica um chique, vai dar o transporte Só o prefeito aqui, ó Hoje eu não faço pra chegar o moleiro não Aí, eu digo isso aqui pra ele aí, né? Vá pra surra, bá, 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 bá Vá pra surra, bá, 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 bá Vá pra surra, bá, 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 bá Ba, bá, 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 A rocha mais gostou. Você sabe da pessoa a rocha? Sabe? Sabe, não é? Vamos ensinar as meninas aqui. Vamos lá, vamos lá. A rocha. 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 O ritmo quente que surgiu lá na celeste. E o outro colocou no pago a cama e a galera pesa. O ritmo quente que surgiu lá na celeste. É fácil demais, é só fazer aqui com a gente. É o dos palmas, é o dos palmas, é o dos palmas. A rocha. 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 O ritmo quente que surgiu lá na celeste. O outro colocou no pago a da minha galera. Faz a questão. O ritmo quente que surgiu lá na celeste. É fácil demais, é fácil demais. O outro colocou no pago a da minha galera. É doce pra lá. É doce pra lá. É doce pra lá. É doce pra lá. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. A rocha. Baixão. A rocha. Aí eu disse, rapaz, já que você não vai dançar o arrocha, né Alex? Né Alex? Se você não vai dançar o arrocha, baixou, 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 baixou. Essa é a marca do sucesso. Mil Music CD. Vocês já ouviram a rádio hoje. Notícia na televisão. Chega no gato de Salvador. É doce pra lá que vem. O rodo do palão. Fazendo tudo isso a mais. É doce pra lá que vem. É doce pra lá que vem. O rocha. 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 Vocês já ouviram a rádio hoje. Corte esse ano na televisão Já esteve no game sala Mas ali não que vem O olho do balão Sendo do seu mar Levando tudo Arrastando todo mundo Arrastando todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Levando tudo Arrastando todo mundo Arrastando tudo Arrastando todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo E pra todos Ligue 9996-1398 É na casa da paixaria É na casa da paixaria E pra todos Vou na casa da paixaria E na casa da paixaria Se tem branquinha tem negrão Tem platinha Tem pagode o ano inteiro De janeiro a janeiro Eu digo E pra mim pra você Se dá pra mim pra você Se dá pra mim dá pra você Se joga aqui Se joga aqui Vai todo mundo invadir Boi e bate Boi e bate Na casa da sua tia É na casa da bacharia É na casa da bacharia É na casa da bacharia Na casa da sua tia É na casa da bacharia É na casa da bacharia É na casa da bacharia Se quer, se quer, não fica a tua vida É pra guardi o ano inteiro de janeiro a janeiro Eu não digo que eu, eu não digo pra você Pra mim, pra você Se dá pra mim, dá pra você Vem que já curti, se joga aqui Mas todo mundo me bate Vou invadir, vou invadir Vou invadir, vou invadir Vou invadir, vou invadir Vou invadir, vou invadir A posta 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 Joga a luz, joga a luz, joga a luz Joga o pisca-pisca aqui Eu parei na sua, você na minha Nosso casaceiro vai acabar no baileiro Você parou na minha, nosso casaceiro Vai acabar no barileiro Joga a luz, joga o pisca-pisca aqui E vem do seu Menino, mulher, cala upset Joga a luz, joga o pisca-pisca aqui Joga a luz, peg, gar Dumbo Joga a luz, joga a luz M commission no diez Eu parei de barra Você parou na minha, nosso casaceiro Eu parei de barra Eu parei da azul As do set E o parti da a ação É que o valor é muito bom Nossoleep é center E vai acabar Menino, mulher, moleque é colega Que não se segue a pessoa Mentira E vai ficar Menino, mulher, moleque é colega Que não se segue a pessoa E não dá pra pescar Oh,ıyoruz Oh, e não pari Ei, não pari Diz pra mim Olha o mosquito Fui no pagode, curti o swingão Chegando lá, senti a vibração Olhei pro lado, pro outro Era um mosquito muito, muito louco Olhei pro lado, pro outro Arr the Luis Mosquito não é barro de mosquito, não é barro de mosquito Só só, so só Era um mosquito louco, é um mosquito Só só, so Era um mosquito louco Era um mosquito muito louco Que só gostava de ficar gostoso Era um mosquito muito legal Gostava de mulher, pagode alto astral Era um mosquito muito louco Só gostava de ficar gostoso Era um mosquito, 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 mosquito Era um mosquito não morde mosquito, pito, pito O mosquito aqui do rodo é o seguinte Ele não morde, não morde Ele não bebe, não bebe né Alex, né Branco Ele não come Ele só pica Só só, pica, só só, pica, só só, pica, só só, pica No pagode curti o suingão Chegando lá, senti a vibração Olhei pro lado, pro outro Era um mosquito, muito, muito louco Olhei pro lado, pro outro Mosquito não morde mosquito, não der mosquito Só só, pica, só, pica, só, pica Só só, pica, só, pica, só, pica Só só, pica, só, pica, só, pica Sucesso New Music CD Era um mosquito muito louco Que só gostava de ficar gostoso Era um mosquito muito legal Gostava de mulher com agode alta chave Era um mosquito muito louco Que só gostava de ficar gostoso Era um mosquito muito legal Gostava de mulher com agode alta chave Mosquito não é mais de mosquito, não pega mosquito? Fica! 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 Meu raio de ouro vai arrebentar! Se liga no movimento Mistura de ragamuffi com sambão Se liga Chegou pra pirar seu cabeção Se joga Me joga a mão, bicho, me bate o palma Mistura de ragamuffi com sambão Se liga Chegou pra pirar seu cabeção Se joga Joga a mãozinha, cine, bate o palma Bota baixinho Todo mundo da banda aqui na frente Todo mundo aqui na frente Todos descarados Vem cá, pig Aqui pertinho de mim Todos descarados O samba, o samba, o samba, o samba Vou fazer a contagem E a gente vai mostrar como é que treme o bumbum Tá certo? Tá certo? Tá certo? Vamos lá Um Dois Um Cadê o bumbum das meninas? Beleza Nessa viagem Todo mundo vai gostar Samba de praia Você vai se amarra Banda A pessoa Quanto é Coração Pai Por que sombra de praia Faz o bumbum das meninas? Coração Pai Coração Pai Pai Coração Pai Se liga no movimento O rodo mistura de ragamuffi com samba Se liga, chegou pra virar seu cabeça Se joga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, chegou pra virar seu cabeça Se joga, joga a mão no cine e bate o palma Nessa viagem todo mundo vai gostar Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Essa já foi Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Se liga, joga a mão no cine e bate o palma Essa é a marca do sucesso New Music CD Olha a brincadeira tomada Chega, joga a brincadeira tomada Os gassos vão brincar, vela no alvo O seu parma E coloca a mão pro ar Olha a brincadeira tomada Chega, joga a brincadeira tomada Seus gassos vão brincar, vela no alvo O seu parma Vamos todo mundo pro Hedy você agora aí. Em caixa, 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 caixa. Me mexe a gacha, Andra me mexe e engasha. Todo mundo engasha, Remexe e agasha... Eu disse a brincadeira da tomada Chega, essa cara que a brincadeira de tomada Seus braços vai ficar bem lá no alto Para o seu palco e também coloca a mão pro ar Olha a brincadeira da tomada Chega, essa cara que a brincadeira de tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto Para o seu palco e também coloca a mão pro ar Rechacoladinho Cachá, 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 cachá Todo mundo encaixando aí Cachá, 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 cachá Remexe e agacha Remexe e agacha Roda baixinho Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Eu boto, eu não boto Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Socorro A sua mãe não tá em casa Sua tia não tá em casa Sua irmã não tá em casa Então eu vou lá fazer uma visita A sua mãe não tá em casa Sua imagem não tá em casa Cachá, cachá, cachá Caça, caça. De novo Em vez de mandar Bota baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho, aí fica melhor, né? Opressão Opressão O cara que é retado Mostro o Rastafari Se é retado Mostro o Rastafari Opressão Vou montar pressão, mamãe Opressão Vou montar pressão Vou montar pressão, mamãe Chora, viola! Vem ver você sambando, eu fico todo apaixonado Vem pra cá gostosa, dá pra mim essa peça Quando você sambar, eu fico todo arrepiado Ver você sambando, eu fico todo apaixonado Vem pra cá, vota pra mim Joga pra cima aí a revira Operação Operação Eu vou votar misão 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 Operação Eu que se vai, não se pode libertar No final das contas, se quer me agarrar New Music ZD Se faz o que eu der, não se quer me agarrar Vou me entregar, me empurrar, me empurrar Eu que vou até me pegar, vou me empurrar Balançar, balançar, balançar Eu vou botar, balançar, balançar Eu vou botar, balançar, balançar Eu vou botar, balançar, balançar Baixinho Vem cá branco, vem cá branco Vem cá branco Oi O branco que é retado, com a sua roça pare O branco que é retado, com a sua roça pare Eu disse branco que é retado, com a sua roça pare Ai, chão ordinário Ai, 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 ai Chão ordinário Cadê o vinte das meninas? Vinte das meninas Mas o negão que é retado, com a sua roça pare Cadê Alex é retado, com a sua roça pare Mas o negão que é retado, com a sua roça pare Essa é a marca do sucesso, meu music cd Cadê o gritão das meninas? Agora todo mundo vai botar o dedinho pra cima E quem não botar a mão pra cima é porque tá com o subaco fedendo Bota a mãozinha em cima Aí, ó Dedinho pra lá Olha dedinho pra lá Olha dedinho pra lá Olha dedinho pra lá Chora, viola, chora, chora Ai, ai, ai! Jiga! Joga assim! Jiga e vai! Jiga! 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 Olha o pão, farinha, panca, ideia forte, tenho pra te dar Quem come calado, come mais gostoso, olha aqui no rodo, e você tem que saudar Ideia forte, tenho pra te dar, quem come calado, come mais gostoso, olha aqui no rodo, você tem Olha o pão, olha o pão, olha o pão Olha o pão, olha o pão, olha o pão Mateu, bateu, 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 bateu Jogue-se! 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 Todo mundo sambando Quem não salta fica olhando Vem ver que a bandeira que arrebenta a caixão Hoje não é chuva em beira Esquece papel aí a festa que não tem Eu quero ver você sambar comigo assim Eu quero ver você sambar comigo assim Amém! Ô vai, chega, hoje é babarãs É que o que é a sua vida? Quebra, 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 quebra Sobe, 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 sobe Sobe, quebra, quebra, quebra Sobe, quebra, quebra Sobe, 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 sobe Ré, sopa, aré, sopa Ré, sopa, aré, sopa Rassomba, rassomba Rassomba, rassomba Rassomba, rassomba Pega na bundinha, tudo em cima e baixo Resga! Bota pra quebrar, toma tremedinha Treme, 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 meu meu danadinho Bota, bota pra quebrar, toma tremedinha Vem nessa vinha, vem nessa nadinha Oh, me pega, me puxa, me balança É que eu vou atrás Oh, me pega, me puxa, me balança Oh, me pega, me puxa, me baixe Pega na bundinha Doche sem embaixo Oh, me pega, me puxa, me baixa Pega na bundinha Doche sem embaixo Pega na bundinha Doche sem embaixo Eu tô ligada em pôr Oh, liga de eu, os rio, de você Oligadinho, 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 oligadinho não vai passar Obrigada Og, liga de eu, oligadinho, oligadinho, você Ô ligadinho, rodinho, rodinho Ligadinho, liga, tô ligadinho em você Liga, liga, tô ligado em você Liga, 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 liga em você Boca pra cima meu vibe de ouro Você conhece Murilete? Ele cola aqui neste pente de gato Você conhece Murilete? Vamos lá! Ele cola aqui no pente de gato Ele não se engança, ele não se engança Ele não se engança, ele não se engança Ele é assim, ele é assim, ele é assim Ele não se engança, ele não se engança Ele não se engança, eu pego a sua boneça Ele não se engança, ele não se engança Votou pra mim, votou pra mim, votou pra mim Votou pra mim, votou pra mim Diz, você conhece murilete? Ele cola aqui nem chicote de cara Ele cola aqui nem chicote de cara Ele cola aqui nem chicote, um lar Ele cabe assim, ele dança Deixa eu pegar o sabonete e a galera gritou Volta pra mim Você curtiu mais uma produção New Music CD Para maiores informações, ligue 9994-1398 ou 3043-3351 New Music CD